Olá pessoal, Rafael Floreste aqui da Brasil Peaces e hoje eu vou mostrar para vocês sintomas de falta de oxigenação ou intoxicação de nitrito. Se você não está conseguindo dormir, está com problema de oxigenação, morte de peixe e não sabe se é isso realmente, fica ligado aí que eu vou mostrar uma situação aqui na prática de um dos nossos clientes e você entender como identificar esse problema e saber como resolver. Então vamos embora para o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bem galera, eu sou Rafael Floreste, sou zootecnista, pós-graduado em gestão empresarial, diretor de uma das maiores empresas da América Latina de projetos, fábrica, importadora e montadora de estruturas de piscicultura com projetos no mundo inteiro e hoje nós estamos aqui nessa fazendinha de criação de peixe aqui da Brasil Peaces, projeto 100% nosso, produção de 5 toneladas mês aqui em Mira Estrela e o nosso cliente está no primeiro ciclo dele. Então o que acontece? Galera, eu sempre falo para vocês, o primeiro ciclo é o ciclo dor de cabeça, tá? Então é o ciclo. Então, o nosso cliente, qual que é a situação aqui? Ele só está com peixe em um tanque, nesse tanque aqui, é um sistema em raça com biofiltragem e ele estava tendo mortalidade aí de 10, 15, 20 peixinhos por dia e não sabe o que estava acontecendo, tá bom? Então o que a gente fez? Eu vim aqui hoje ajudar ele, hoje agora é 7 da manhã, um domingo. Ah, e desculpa estar gravando desse jeito galera, é que está muito sol e eu não estou enxergando a câmera. Aí o que acontece? Ele falou assim, olha Rafa, os meus peixes não estão comendo bem hoje e morreram, né? Morreram aí alguns peixinhos. Aí eu vim aqui e falei, ué, deu uma olhada e tal, aí eu falei, ah tá, parece tudo bem. Só que não tinha peixe nesse tanque, o peixe está nesse tanque aqui, olha o que está acontecendo. Eu até estou filmando, porque é raro encontrar uma situação dessa. Vocês estão vendo aqui, essas aqui são as mangueiras porosas Aerotube que nós importamos. Certo? Esse aqui é o compressor radial que está mandando o ar para o sistema. E vocês conseguem enxergar que os peixinhos estão todos em volta da mangueira porosa? Eu até pedi para o cliente para eu filmar, gravar esse vídeo agora, porque é bem raro encontrar um sintoma desse. Estão vendo? Estão vendo? Todos bem em volta da mangueira. Então isso aqui é sintoma de falta de oxigenação. Vou chegar pertinho bem devagarinho. Aí, olha. A gente aqui no Brasil fala que o peixe está bebendo. Bem galera, então o que acontece? Para você identificar o sintoma, você tem que enxergar isso aqui. O peixe ou ele vai estar na caída da água, no aerador chafariz, ou aqui, por exemplo, que está entrando água. Aí vocês vão enxergar essa queda de água, onde bate a água o peixe vai ficar, ou em volta da mangueira. Olha, isso aí é sintoma de intoxicação de nitrito ou oxigenação. Eu vou fazer o teste para saber se é oxigenação ou se é nitrito, entendeu? Aí, como que a gente vai resolver? Se for oxigenação, eu vou verificar se as mangueiras estão bem instaladas, se o compressor não está entupido, se o compressor está trabalhando tudo direitinho, se está tudo ok. E, ou vou fazer simplesmente isso aqui. Aqui, como é individual a oxigenação, venho, fecho o registro e mando mais oxigênio aqui para esse tanque. Como a oxigenação, aparentemente, está bem boa, eu acho que pode ser intoxicação de nitrito, mas vamos fazer o teste e tudo mais. Rafael, se for nitrito, o que eu faço? Nitrito, você faz uma TPA, uma troca parcial de água, tá bom? Aí eu vou fazer os testes agora e vamos tentar resolver. Aí, depois que eu fizer o que tem que fazer aqui e tal, eu não vou mostrar para o pessoal não ficar aprendendo os outros técnicos, já que nós somos referência no Brasil. Então, eu vou fazer o que precisar fazer, mas, resumindo o vídeo de hoje, mortalidade de peixe logo de manhãzinha, geralmente é falta de oxigenação durante a madrugada, tá bom? E para saber identificar, vocês fazem isso aqui, identificou esse sintoma, oxigenação ou nitrito. Faz o teste de nitrito, teste de oxigênio, identifica, resolve o problema. Então, se você está precisando montar um projetinho, ter o suporte, por exemplo, nós somos a fábrica, tá? Nós fabricamos todos esses equipamentos, todas essas estruturas. Então, se você precisa de uma empresa que é a fabricante, a importadora, monta o sistema e faz o pós-venda com a consultoria e o seu treinamento, que é o caso desse nosso cliente, né? Viemos aqui resolver esse equipininho para ele, ensinar ele como resolver, como identificar e tudo mais, entre em contato com a gente, trabalhe com a Brasil Peace, e curte a gente no Instagram, TikTok, Facebook, tudo mais aí, todas as redes sociais. E segue a gente aqui no canal, curte o vídeo e entre em contato, trabalhe com a Brasil Peace, trabalhe com os melhores. Tchau, tchau.